Olá meus bons sejam todos muito bem-vindos aqui o dog eu vim trazer para você o resumo do nosso novo dvblog 42 que saiu aí no dia 31 né bem perto e trouxe para a gente aí o que os desenvolvedores fizeram nesse último mês aqui logo no início eles já dizem o seguinte que já estão finalizando o trabalho aí de lançar o gueto e publicamente já estão fazendo as mudanças necessárias no novo sistema de estamina não sei se você viu mas o dia eu mudou completamente seu sistema de estamina para transformar as batalhas aí em uma batalha mais realista porque a maioria dos players ficavam correndo feito maluco né e aí dificultando a interação entre os dinossauros alguns dinossauros aproveitavam muito da estamina do outro e era uma estamina completamente desbalanceada balancearam as estaminas só a estamina do herrera sauro que continua do jeito anterior porque ele é um dino que exige estamina para poder ficar pulando de galho em galho então estão aumentando a estamina dele muito aí e logicamente nerfando muito seu damage muitas pessoas estão reclamando que não está tendo piteiro nesse nosso novo teste de estresse aí porque o piteiro está passando por um rework não sei se você viu falar mas o piteiro está recebendo novos buffs novas mutações e novos nerfs de algumas coisas do seu dano principalmente tá porque ele vai entrar numa fase em que ele vai ficar mais rápido e com ataques mais rápidos mas danos menores e uma estamina muito maior né ele vai ser aí tomara que ele não seja uma praga não é verdade no nosso novo mapa aqui você tá vendo aqui ó que tá tendo aí um teste né no palce do velociraptor e não só do velociraptor tá do utaraptor tá tendo aí uma um novo teste aí de combate contra é dinossauros que usam palce porque os herbívoros gigantes que vão ser introduzidos aí no futuro eles precisam de ter aí é uma melhor defesa contra esses pauses né e que possibilite aí com que eles possam é ter uma melhor durabilidade né contra trodom a porcaria dúvida rápido porcaria do trodom eu fumo porcaria porque mano bicho gruda na gente não é muito chato você vai ver no dia que estiver jogando no sistema de programação aqui negócio é o seguinte estão trabalhando aí nem maiores habilidades e skills dos dinossauros dos dinossauros futuros que vão vir tá e a interação entre eles estão estudando a possibilidade de nerfar um pouco a habilidade e do dilo porque o dilo está completamente op então estão melhorando aí o dilo para ele que ele não seja quebrado né e dificulte aí a jogabilidade contra outros dinossauros aí estão testando melhor aí o diabo ceratops e já estão estudando a possibilidade de colocar aí proximamente no próximo mês o diabo ceratops o dilo e o herreira no teste de estresse tá bom não vão lançar aí os dinossauros sem fazer o teste de estresse primeiro tá no som de designer aqui ele resumidamente está falando que já finalizou aí os sons do diabo ceratops está terminando de finalizar o som do herreira sauro os sons do dilo já estão completamente aí feitos e ainda falta adicionar alguns sons ambientes do getaway tá como de insetos e alguns sons aí então estão querendo colocar sons de maia sauro não sei porquê mas estão pretendendo colocar sons de maia sauro no ambiente aí tá futuramente é um dos outros dinossauros que vai vir depois do rex tá já foi até decidido isso aí também não trabalhando nesse negócio de humano né que eu acho completamente desnecessário perda de tempo de dinheiro de tudo aí tem esse novo é vídeo zinho aqui olha vou passar para vocês aqui esse vídeo zinho aqui do incidente que acontece o diaio tá querendo introduzir uns humanos meio híbrido cara meio híbrido meio dinossauro tá tá sendo estudado essa possibilidade aí para poder é rivalizar com os humanos normal se querem fazer umas uma espécie de batalha será entre humanos esses humanos esquisito tá não sei se isso vai vingar ou particularmente falando humanos é uma péssima ideia de isley ainda mais é humanos anômanos nem humanos e computações mas piorou pra mim é uma idéia mais idiota ainda mas tudo bem né o jogo é deles eles fazem o que quiser eu simplesmente não vou jogar com mano pra mim não vai fazer diferença nenhuma mas aí é tão também trabalhando aí em mutações dos dinossauros tá como assim vai ter aí logicamente no futuro a possibilidade de criar mordes aí os próprios deve já estão criando os mordes de mutação dos dinossauros tá então vamos ter aí hipo tudo hipo rex hipo giga e por tudo que vai entrar aí no contra os os meta humanos os 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 mutantes humanos aí tá tá mostrando também aí que é tá sendo detectado alguns tipos de dinossauros com anomalia como eu disse é vão fazer anomalia nos dinossauros também tá logicamente para poder inserir aí futuros eventos né dinossauros anômanos tal com certeza também é uma forma deles introduzirem algum tipo de ganho para eles no jogo de visto que você paga apenas uma vez né para poder jogar o jogo aí para sempre então acredito que no futuro eles devem inserir aí as 15 anômanas né skins isto 15 estruturais aí de anomalia para gente poder comprar eu vou comprar com certeza né para poder ajudar aí os desenvolvedores no game aí como você pode ver esse live em roadmap né nós estamos ali na segunda categoria do primeiro estágio né que é o lançamento do gateway depois vamos ter aí o lançamento dos santuários que é onde vai ter aí a maioria dos juves né um lugar para os juves aí poder viver o night vision e o veneno vai ser finalizado já estão fazendo esse night vision e o veneno já é antes está anteriormente então ele está saindo aí junto com o gueto e lá o sistema de água que seria o sistema de escoamento de água sistema de chuva e tal também já está saindo antes né o de o dilofossauros pelo que eu entendi vai ser o primeiro dinossauro que vai ser lançado e ele já está pronto diabos ceratops eu acredito que vai ser o terceiro dinossauro lançado aí tá o herrera sauro também está faltando só o seu balanceamento pelo que eu entendi no nosso dvblog ele também já está pronto tá então na próxima semana e os nas próximas semanas vão disponibilizar o dilofossauros o herrera e o diabo ceratops no teste de stress apenas tá bom não vai ser lançado ainda no mapa mundia e como diz o que precisa passar por um teste de stress primeiro fique você sabendo aí que odeia está sendo desenvolvido até mais rápido do que eu imaginava aí né logicamente depois vamos ter o tiranossauro rex o triceratops com sistema de apex vai ter aí foi é dito pra nós nesse dvblog 42 né que vai vir primeiro o maiasauro aí tá depois do tiranossauro rex e do traic o que é troçado não foi dito nada e o houve raptor também não foi dito nada aqui sem aqui né a produtora resumidamente está dizendo aqui quanto foi difícil né deles aí introduzir o gato com uma possibilidade de ser lançado aí o mais rápido possível eles estão aí trabalhando arduamente eu acredito que sim porque equipe deles é bem reduzida né e é basta deve ser bastante trabalhoso mesmo tá colocar um mapa desse com essa qualidade que o mapa foi introduzido pra gente aí o mapa tá simplesmente perfeito tá dizendo também da possível e ampliação que estão fazendo gradual do sistema de migração aí porque o mapa é gigantesco e eles não imaginavam que o mapa fosse tão grande estão pensando aí como vão fazer pra é ocupar nem todo esse mapa aí apesar do mapa ser grande com uma boa estratégia de migração o mapa pode ser muito bem preenchido aí né colocando em as áreas e os territórios enfim é está sendo e testado em o sistema de greple e é o sistema lá de grudar as coisas e ataque com grudar essas coisas tá é que vai vir junto com o herrera sauro já tem com o palce né dos raptors aí estão estudando aí as jogabilidades as skills e os balanceamentos desse novo é como é que fala desse nova introdução de habilidade né de combate aí já disse também aqui que com certeza todos os seratopsídios já vão ter essa mecânica já implementada neles que essa que está vindo agora com o diabo será tops que é a mecânica e de espalha né de batalha entre os diabos será então a gente pode ter certeza aí também que pelo que ela disse também alguns apex tipo tiranossauros vai poder entrar em combate de sparring tá até um tiranossauro contra um triceratops e tá se está sendo testado que interessante né nunca imaginei que isso dia chegar mas é todos os outros aí é dinossauros que vão ser inseridos cada um logicamente eles estão pensando já nasceu no seu balanceamento que ele não se tornar uma praga lembre-se das pragas que tiveram no dia quase destruir o jogo né pois é cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça então eles aprenderam e não quer destruir o jogo apenas com essa porcaria de humano aí né é as animações do triceratops já estão completas né eu acredito que eles deveriam focar em não só no dia lo e rira diabo será tops e no gueto e pronto lança logo depois né e começa a fazer outras coisas mas não eles estão indo por vários várias estradas ao mesmo tempo né isso aí atrapalha um pouco eu acho que o tempo deles lançarem as coisas por não ter um foco em uma coisa específica né fico querendo abrir muito leque fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo né e não ter foco uma coisa menor para poder lançar rápido né e já foi decidido então por eles que o próximo adrossaurídeo que será lançado né que é o maia salta a maia saura aí ainda não sabe muito bem qual vai ser a habilidade dela mas ela vai rivalizar aí com carnotauro com ceratossauro e com dinossauros aí tier 3 e tier 4 tá não sabe o tio também não foi dito nada e aqui nós temos o diretor o diretor né comentário do diretor aí que ele está muito animado muito esperançoso pelas próximas atualizações que estão vindo ele gostou muito do gueto ele mesmo está julgando o gueto pelo que eu entendi aí que bom né que os os desenvolvedores também estão julgando para eles entenderem como é que funciona né já estão aí com certeza colocando o sistema de terópode que vai ter vai ter também é umas novas e é que fala habilidades de combate dos dinossauros em que por exemplo se você tiver um ataque coordenado e organizado por exemplo atacando uma uma perna só de algum dos dinossauros e você consegue aí é inutilizar aquela perna ou fazer até cair no chão tá e ficar aí com a perna quebrada por exemplo vão tentar é fazer isso com os grandes terópodes está com tiranossauro para que os dinossauros em bando pequenos tem um chance de lutar contra os apex isso é muito interessante isso é muito legal porque estão pensando nem numa forma de e balancear os apex com os tir baixo que jogam mais em bando e esse 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 novo essa nova skill e esse novo ground de combate de inutilizar patas do outro dinossauro aí vai dar possibilidade por exemplo de um monte de raptor atacar um tiranossauro rex aí solo e tem nem é chance de derrubar ele no chão próprios é por exemplo dinossauro tier 3 carnívoro com certeza com essa nova habilidade e de utilizar as patas dos outros dinossauros vão conseguir derrubar e até dinossauros gigantes né como o dinossauro saurópodes aí né os adrossauros gigante né então vai ter aí é todas as condições de todos os dinossauros tem uma boa é interação de combate contra todos tá não vai ter mais aquilo de ai eu tô de rápido e eu então eu tô de carnotauro eu não consigo matar lá um argentinosauro por causa do tamanho eles estão pensando em extinguir isso tá agora o carnotauro todos os outros dinossauros vão ter as mesmas chances e condições de derrubar dinossauros maiores se tiver ataques coordenados e em grande número enfim né isso é muito bom né que o próprio diretor está preocupado aí em não ter aqueles dinossauros de topo de cadeia alimentar muito fortes assim que ninguém consegue encostar né isso é muito bom vai dar uma nova vida pro game aí e como eu disse pra você lá no comecinho do vídeo né que eles já estão aí tendo colocar esses humanos modificados aqui pra poder aí lutar contra os os humanos com armas e tal é um meio de meio humano no meio dinossauro né enfim não achei isso uma boa ideia vocês comentam que que vocês acham aí mas eu particularmente meu bom não gosta de desde anomalia de humano pra mim tinha que ser só de dinossauro pronto acabou de sobrevivência né nada de terror e tal mas fazer o que tá na hora do jogo né o jogo é dos caras então eles vão desenvolver da melhor forma possível mas eu acredito que eles deveriam ouvir o mercado nem o público deles que consome o game deles na verdade pra ver se vai querer ou não né eu não jamais se um cliente meu por exemplo não quisesse consumir alguma coisa lá eu não ia ficar empurrando goela abaixo dele não eu ia tentar né é tirar ou modificar melhorar enfim né falta um estudo de mercado é verdade comenta em baixo que você achou aí do novo dvblog aí ficou meio longo por causa dos comentários né mas é bom que não fica algo muito mecânico e muito artificial na verdade ativo sininho aí e vem nas nossas lives tá bom hoje vai ter live aí o dia todo as nossas lá e geralmente são de segunda a sexta a partir das 19 e 30 e finais de semana e feriados aí praticamente o dia todo beleza valeu demais aí te espero nas nossas lives e gameplays aí muito obrigado meu bom vamos chegar a 20 mil inscritos logo aí